Olá pessoal, gente, muita gente me pergunta Leonan, o que eu devo fazer, como eu devo malhar para ficar musculoso, para ficar com músculos aparentes e em forma? Talvez eu não tenha a resposta, mas eu vou mostrar a vocês exatamente aquilo que eu faço para ficar em forma do jeito que eu gosto. Eu vou mostrar a vocês passo a passo aquilo que eu faço aqui na praça ou na academia, aquilo que eu gosto de fazer, para que você faça também e fique em forma assim como eu. Eu gosto de ficar. Vem comigo e siga aquilo que eu vou te ensinar. A primeira coisa é você alongar o seu corpo. Mentalmente, conta até 10. A primeira coisa é você. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí